A Polícia Civil de Minas Gerais identificou mais uma vítima do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Essa é a maior operação de busca e salvamento da história. Quem traz as informações pra gente é a Gabriele Dutra, ao vivo, lá de Belo Horizonte. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, trata-se do engenheiro de produção Luiz Felipe Alves, natural de Jundiaí, em São Paulo, que tinha 30 anos na época do rompimento. As informações foram divulgadas na tarde de ontem e a identificação aconteceu através da arcada dentária. Esse material foi localizado na manhã da última segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, em uma área denominada pela Corporação de Esperança 1. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, deixou 272 vítimas. E agora, o trabalho de busca, né, em busca dessas cinco vítimas que ainda seguem desaparecidas. Essa, Adelita, é a maior operação de busca e salvamento da história. E é justamente esse trabalho, esse empenho do Corpo de Bombeiros aqui do Estado, que traz esperança pra essas famílias. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriele.